Você quem do meu peão Seus braços fortes, sua cor O forró cearense está de luto, morre a cantora e compositora Rita de Cássia aos 50 anos de idade Conhecida por ser autora de clássicos do forró eletrônico como Meu Vaqueiro, Meu Peão e Saga de um Vaqueiro Morreu na noite desta terça-feira, dia 3, em Fortaleza, no Ceará A cantora Rita de Cássia Ela estava internada em uma unidade de tratamento intensivo de um hospital privado A cantora lutava contra a doença chamada fibrose pulmonar A doença que é caracterizada quando o pulmão fica com cicatrizes no tecido ou passa a ser mais endurecido A enfermidade reduz a capacidade de expansão do órgão no processo de respiração Em recentes postagens no Instagram A compositora apareceu com voz ofegante em rápidas mensagens de vídeo em comemoração ao Natal e ao Ano Novo Rita de Cássia ficou conhecida nacionalmente pelas letras impulsionadas nas vozes de vocalistas da banda A forrozeira natural de Alto Santo no estado do Ceará A forrozeira natural de Alto Santo no estado do Ceará A forrozeira natural de Alto Santo no estado do Ceará A forrozeira natural de Alto Santo no estado do Ceará A forrozeira natural de Alto Santo no estado do Ceará A forrozeira natural de Alto Santo no estado do Ceará